Isso mesmo que você leu no título, gente, hoje eu vou virar uma hacker, sim, vocês não sabiam desse segredo, né? Porque hoje eu vou invadir a conta do Giancoffi, que é como sabe meu amigo, né? Inclusive meu ex daquelas, né? Brincadeira, gente. Aham, sim. Mas enfim, eu vou invadir a conta dele no Roblox e eu quero zoar ela. E eu tenho certeza, eu já tô aqui na página de login, tenho certeza que a senha dele é alguma coisa relacionada à Ariana Grande, então eu vou tentar. Gente, não é que eu entrei pra que eu acertei a senha dele, né? Ai, tchau, gente, eu finjo que ele não me emprestou a conta. Gente, mas vamos lá que eu quero zoar aqui e fingir ser ele, inclusive eu quero entrar em jogos com a conta dele. Mas vamos começar dando uma atualidade nesse perfil, né? Porque esse sobre só com esse coração tá muito básico. Gente, a Natasha Panda é a melhor amiga do mundo. Vou botar ainda, sigam ela. Pronto, gente, consegui, agora eu vou ficar aqui no perfil dele. Eu só quero ver os inscritos vendo isso. Agora, eu quero ir nos grupos do Jean, que ele tem um grupo aqui, né? Os cofers oficiais. Inclusive, ele não posta nada aqui. Eu vou dizer, oi, gente. Deixa eu pensar, gente, quero pensar em alguma coisa apocalíptica. Gente, eu escrevi aqui. Oi, gente, sei que a minha best ainda tá chapando e eu vou dar Robux. Ai, gente, amei, amei. Mas vocês viram que ele tá aqui com essa skin toda bonitinha da Ariana Grande? Acabou, acabou. Eu vou entrar aqui em jogo do catálogo e eu vou gastar a Robux dele. E eu vou fazer uma skin zoada pra gente jogar. Claro que eu vou fazer isso, gente. Enquanto eu abro o jogo, gente, tem uma coisa que eu quero muito fazer. Nossa, o Jean vai me matar. Ele vai me matar no nível. Que é remover algumas amizades, sabe? As amizades tóxicas. Eu acho que eu vou remover esse ET doido aqui, gente. Acabou a amizade entre Jean Copp. ET doido, entendeu? Quem mais que eu posso acabar a amizade? Ah, eu acho que eu vou tirar, gente. Cadê aquela lá? Não gosto daquela lá. Acho que ele não teve que ter ela com a amizade. A gente só precisava achar. Aqui, gente, achei a tal da minha caixa fanda. Vou remover de amizade também. Ah, bom. E mais uma pessoinha que eu quero remover de amizade é o Kaô, gente. Que é o melhor amigo dele. Nossa, eles estão até com a skin combinando pra vocês terem noção. Tá, vamos lá. O que é isso, gente? O Jean já tá com a minha skin totalmente estranha nesse jogo. Deixa eu redefinir. Vamos lá, vamos pesquisar trajes. Só que o Jean não tem muito Robux, né? Porque ele é desprovido de Robux. Então, eu vou gastar todos os Robux dele. Mas eu vou deixar um pouquinho pra uma coisa que eu quero fazer. Vamos pesquisar aqui uma skin de troll. Que eu quero fazer uma skin bem linda pra ele. Gente, são muitas opções. São muitas opções. Eu não sei do que ele poderia ir. Gente do céu. Será que ele vira Dora? Será que ele vira um pato? Eu não sei do que eu poderia fazer ele virar, gente. Tem a Nayeon. Meu Deus, o que é isso? Gente, meu Deus. E essa aqui é essa Barbie, gente. Eu acho conceito, hein? Eu acho conceito. Gente, eu amei essa aqui. Eu acho que eu vou comprar os itens dessa aqui. Deixa eu ver quanto é que fica. Eu vou ter que comprar, né? Tudo aqui, gente. Mas eu tô nem aí, porque eu vou gastar os Robux dele. Gente, eu não sou malvada assim. Mas hoje eu sou a hacker aqui, entendeu? 505 Robux. Ainda vai sobrar 500 pra mim. Porque aí tem uns 1.200. Vai sobrar bastante ainda. Então, eu vou comprar tudo aqui, gente. Gente, comprei aqui a skin. Só não consegui comprar os braços e as pernas desse personagem. Mas eu tô colocando outra aqui que seja nessa mesma vibe. Deixa eu ver. Eu quero colocar uma perna também diferenciada, gente. Sobrou 800 Robux pro Jean ainda. Tem essa aqui de Gnomo, que parece bastante com aquela que tava lá no jogo, gente. Eu vou botar essa aqui. E seja o que Deus quiser. Agora, gente, pra quem não sabe, um jogo favorito do Jean é o Murder. Então, eu vou entrar lá pra dar uma zoada, né? Vou abrir o perfil pros inscritos entrarem. Deixa eu só ver como é que ficou a skin aqui. Gente, olha só. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Então, eu vou vir aqui e vou abrir o perfil dele. Cadê? Quem pode se juntar é a mim? Todos. Foi? Foi, todos. Gente, agora que eu vou fazer a festa. Eu vou entrar com o servidor vazio do Murder pra entrar bastante inscrito. Então, eu só quero ver o que vai dar, gente. Bora lá. Gente, seguinte. Tô aqui no Murder. Ai, meu Deus. Porque eu sou o Murder aqui. E não tava entrando os inscritos, gente. Porque eu tô gravando no horário muito tarde, né? Então, eu acho que o pessoal não viu aqui a conta dele. Eita, matei, gente. Ganhei. Tinha só três pessoas aqui no server. Aí, eu fui lá no meu Instagram. E eu falei, gente. Sigam o Jean no Roblox. Porque já, já eu vou entrar no server dele pra gravar. Então, eles acham que o Jean é o Jean, né? Então, ih, já começou. Oi, galera. Entrou um amigo do Jean também aqui. O Igor. Eu quero falar com ele também. Gente, meu Deus. Eu encheu de gente. Tá, mas tem um salto aqui. Gostaram da minha skin? Acho que vou pôr de canal. Nossa, mas o povo aqui tá com uma skin estranha, né? Também. A Bibi. Mano, eu só quero ver. Será que o povo apoia essa skin do Jean? Tô muito feliz. O povo tá surtando. Imagina se vocês soubessem que sou eu, né? Quando eu encerrei o vídeo, eu não sabia. Ah, eu sou inocente. Tô congelada real. Posso tirar print? 10 Robux pra tirar print comigo. Eu sou lindo. Ai, meu Deus. Mataram a gente. Gente, eu já vou começar a cobrar aqui dos inscritos Robux. Porque não sou eu, né? O Jean Copa não tem nada a ver com isso. Gente do céu. Meu Deus do céu. Eu tenho um sapo aqui. Isso aqui tá muito estranho. Isso aqui tá muito estranho. Gente, mandei assim. Gente, a Natasha é muito legal. Vocês não acham? Mas, às vezes, eu acho ela chata. Gente, eu... Mano, não. Eu acabando com a reputação do Jean aqui no Murder. A Natasha é muito bonita. Ai, não sei não. Eu vi você gritando naquele vídeo dela. Gente, eu queria que você me chamasse muito Jean Copa aqui hoje. A gente mandei ver assim. Perguntar se ele ia gravar, né? Eu disse que eu ia gravar. Mas acho que não quero mais com a Natasha. Muito chata. Mas eu quero muito ver a reação dos inscritos com o Jean. Ela chamando eu de chata. Será que eles vão me defender? Gente, eu quero ver. Vocês não acham ela irritante? Meu Deus. Capaz que o Jean ia falar isso. Ele já estaria brigando aqui. Oxe, a Natasha é legal. Não é não. Você não convive com ela. Você viu bullying comigo mesma? Não, ela é legal. Tá todo mundo me defendendo. Obrigada, gente. Eu amo vocês. Deve ser troll. Isso sim. É troll. Só pode. Ele tá trollando a gente. Jean, grava, por favor. Precisa aparecer algum vídeo. Seu tadinha da inscrita, gente. A gente tá aparecendo o vídeo dele. Ah, tá menina cantando ali. Te considerei demais. Como minha melhor amiga. Meu Deus, gente. Vamos mais uma partida. Gente, uma coisa que eu quero fazer é trocar a arma do Jean. Porque tem muita arma. Espero que ele não brinque comigo. Vou trocar essa aqui mesmo. Só pra ver se alguém vai me dar alguma coisa. Vou aceitar. Vou dar uma faca de graça pros inscritos. Gente, eu aceitei. Será que vai aceitar? Ah! Gente, doei a faca do Jean. Pronto. Agora eu sou inocente. Gente, eu não sei. Acho que o pessoal não tá desconfiando que eu hackeei a conta do Jean. Que sou eu. Nossa, eu sou muito troll, gente. Eu sou muito troll. Aquelas, né? Eu tô pensando em xingar alguém, gente. Desculpa quem eu xingar. Mas eu vou xingar. Deixa eu ver quem. Eu vou xingar esse menino. Ai, meu Deus. Calma. Tem alguém matando. Deixa eu ir pro lobby que eu vou xingar alguém. Xingar não, né, gente? Tentar puxar uma briga. Vou falar da skin do sapo, gente. Mandei ver assim. Não gostei dessa skin. Muito básica. Ah, mandou uma carinha. A pessoa mandou uma carinha, gente. Falei que a minha tá melhor. Mão. Eu tô muito feliz. Do nada, mão. Jean, eu vou te depositar 10 faibus na conta. Quer dizer, não precisa. Sou pobre por isso. Gente, tá dia da pessoa. Jean bem depoixada. Viu, gente? Eu tô sabendo. Sei que nem o Jean. Eles vão também desconfiando. Gente, vou ter que sair. A Nath tá chamando. Já volto. Gente, eu vou sair agora. Do nada, né? Mas eu vou explicar pros inscritos depois. E eles vão ver o vídeo depois também. Mas enfim, gente. Vamos lá continuar com meus planos. Agora eu tô no Tower of Hell. E vocês me perguntam por que você tá no Tower. E, gente, meu Deus do céu. Eu tô muito bugada. E os inscritos estão me seguindo aqui ainda. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu perguntei pro Jean qual que é o jogo que ele menos gosta do Roblox. E ele me disse que era o Tower. Então, por que não gastar os robuxes restantes dele no Tower? Aí eu tava dando uma olhada aqui no que ele tem. Ele já tem as moedas duplas que eu ia comprar pra gastar tudo de uma vez. E daí, esse outro aqui pra comprar ponto, ele não vai ter Robux. Então, eu vou ter que comprar umas duas vezes desse 2 mil moedas. E depois eu vou pegar e gastar todos os pontos dele do Tower, gente. Porque ele já tem pouco, né? Então, eu acho que ele nem vai ligar. Qualquer coisa, eu passo as torres aqui com a conta dele. Caso ele queira os pontos dele de volta. Ou ele pode comprar, né, gente? Porque daí eu vou devolver os robuxes dele, gente. Que eu não sou tão malvada assim, né? Eu vou pagar de volta. Vai sobrar 100 Robux. Ainda dá pra comprar mais, gente. Dá pra comprar mais. Eu vou conseguir zerar. Eu vou conseguir zerar os robuxes do Jean. Gente, eu vou conseguir zerar. Não acredito. Seu saldo depois dessa transação será de zero Robux. Gente, comprei. Agora eu tô com 10 mil pontos no Tower. Então, eu vou tentar passar esse aqui. Mas eu queria que começasse a outra partida. Pra eu colocar todos os efeitos, sabe, gente? Tipo, ou eu coloco tudo nessa já, gente. Não, eu vou esperar acabar essa partida. Quando começar a outra, eu vou comprar todos esses negócios aqui. Negativo. Alongar tudo que eu tiver direito, eu vou estar comprando. Então, bora lá. Gente, eu tô causando aqui. Eu falei de novo que a Natasha é muito sem graça, né? E o povo tá aqui, tipo, é troll. Cadê a Nath? O povo tá, tipo, muito... Ah, eles estão achando que é trollagem, né? A outra namorada, os brigam do nada. Ai, meu Deus. Eu vou falar, não é trollagem. É real. Enjoei dela. Meu Deus do céu, confia. Aham, sei. O povo... Ah, e o povo não confia, gente. O povo sabe que é trollagem. Mas eles não sabem que eu sou eu, né? A outra tá me assustando. Jean, não me mata do coração. Ah, meu Deus. Jean, é você. Não, não vou falar. Não vou falar. Ó, a gente vai começar outra aqui. Vamos lá, gente. Vou comprar tudo, que eu quero gastar todos os pontos aqui e aqui. Nublado. Já foi? Não foi? Negativo. Tempo extra. Ah, eu podia ter gastado Robux nesses, né? Vou comprar as molas aqui, gente. Comprei, comprei. Ah, o que mais? Esses negócios aqui eu vou comprar também. Gente, eu quero zerar aqui os Robux. Os Robux não, né? Os pontos. Não sei, será que ele já tem todos os negócios? Vou comprar umas caixas aqui, gente. Mas eu acho que ele já tem tudo. É, ele já tem tudo porque ele tem a Halo, né? Mas... Ah, não. Tem uns aqui que não. Ah, vou comprar essa outra caixinha, gente. Ah, é de Robux. Podia ter gastado nisso, né, gente? Poxa, ao invés de ajudar o Jean, mas vamos lá. Vamos gastar aqui. Comprei, 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 comprei. Comprei mais efeitos. Por que não? Gente, dá uma dor no coração, mas eu juro que eu vou devolver pra ele o Robux. Oh, será que não? Ah, eu já comprei todos os negócios que tinha. É, gente, não consegui gastar tudo. Mas vamos tentar passar. O Pou-Poi tá muito revoltado aqui comigo porque eu comprei tudo que é coisa. Jean, se você não me ajuda, eu tenho miopia. Meu Deus, gente. Nossa, esse inscrito agora já deve estar com raiva do Jean. Meu Deus, aí eles vão ver o meu vídeo e vão ficar tipo... Eu não acredito que eu acho que era você. Tá, eu tô com invencibilidade também, né? Então dá pra eu passar de boa. Vamos ver até onde eu chego dessa torre, gente. Já que estamos aqui, vou me desafiar, né? Será que eu vou tornar o Jean Pro? Ai, que ela veio chamando Jean de nuve já. Que calma, tenho que vir pra cá, beleza. Eu adoro essa fase desse quadradinho rosa, gente. É muito de boa pra passar. Ai, tem uma aula, né? É verdade, esqueci desse detalhe. Aqui, pera, eu tenho que vir pra cá. Tá, aí eu pulo pra cá. Não vou com muita pressa, gente, porque senão vai dar ruim. Pera, eu não consigo pular direto. Não, aqui. Ok, gente, bora lá. Eu acho que eu vou conseguir terminar essa torre sim, gente. Não vai ser tão difícil. Calma, pra que lado que eu tenho que ir? Eu vou pra cá, gente. Eu não tenho certeza se eu tô indo pro lado certo, mas eu vou pra cá. Bora. Ai, meu Deus, não posso cair. Boa. Já tô na penúltima, gente. Isso que tem o alongar aqui, né? Que é a última, não dá pra eu cortar caminho, não. Ok, ai, 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 ok, ok, ok. Tô na última, galera. Vamos ver se eu consigo passar. Aqui, aqui e aqui. E vai dar boa, vai dar boa, gente. Tá bem tranquilo aqui o final. Ai, vai lá, eu caio, né? Passei! Vou ativar ainda pra deixar um pouco mais de ódio dos inscritos. Gente, meu Deus, desculpa todo mundo que tá jogando aqui comigo achando que é o Jean. O Jean nunca ia colocar que a Natasha é a melhor amiga, não. Ah, já viram o perfil dele? Gente, é a Natasha na conta do Jean. Tão me descobrindo! Meu Deus, tô me descobrindo. O Jean nunca ia colocar a Natasha como melhor amiga. Gente, me descobriram. Não acredito, não acredito, não acredito! Cadê a Nath? Meu Deus, gente, eu fui descoberta. Eu acho que é só isso. Eu fui descoberta. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o seu código de panda quando for comprar Robux ou prêmio. E se vocês quiserem que eu hackeie a conta de outro youtuber, é só deixar a sugestão aí nos comentários. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!